Oi, oi pessoal! Eu sou a Sofia e eu sou a Beatriz. Hoje a gente veio cantar a música Aleluia da Gabriela Rocha, que é a versão do Shurek. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia! 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 Aleluia E aleluia! 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai! Toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado! Aleluia! 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 Aleluia!